O curso de um poeta e compositor Tem que ter sempre uma canita, meu amor Traga também uma fita amarela Para que eu possa descrever o nosso amor sobre ela Eu vou descer o jubá Vou pra Copacabã, pra sambar Eu vou descer o jubá Vou pra Copacabã, pra sambar Quando o samba terminar Suba a grota funda Eu vou pra pista cinesa repousar Pra cantar adiante de alegria Transgordei em poesia O curso de um poeta e compositor Tem que ter sempre uma canita, meu amor O curso de um poeta e compositor Tem que ter sempre uma canita, meu amor Traga também uma fita amarela Para que eu possa descrever o nosso amor sobre ela Eu vou descer o jubá Vou pra Copacabã, pra sambar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou descer o jubá Vou pra Copacabã, pra sambar Quando o samba terminar Suba a grota funda Eu vou pra pista chinesa repousar Pra cantar adiante de alegria Transgordei em poesia Pra cantar adiante de alegria Pra cantar adiante de alegria Transgordei em poesia O curso de um poeta e compositor Tem que ter sempre uma canita, meu amor O curso de um poeta e compositor Tem que ter sempre uma canita, meu amor Então vamos ao passo a passo